Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Ju Cardoso, maquiadora. E atualmente eu atendo em domicílio, né? Vou até o cliente, noiva, eu estou atendendo muitas noivas no hotel e também posso ir até a casa da mãe, enfim, um atendimento personalizado, diferenciado para todos vocês. Quando é época de baile, eu gosto muito de estar alugando a sala da Dalva e eu gostei muito. A Dalva recebe a gente muito bem aqui no Panorama, sala 111 e a sala é super iluminada, fresquinha, tem água, tem banheiro, tudo. É no próprio salão da Dalva, só que no segundo piso. Então, eu estou muito satisfeita. A Isa também, a Isa Nunes, que está atendendo comigo no cabelo, tá? E queria deixar aqui a dica para vocês aí, que precisa de alugar a sala para maquiagem, cabelo, para dar curso. Podem vir aqui e conversar com a Dalva, que é maravilhoso.